E Dan, assim, a música veio do seu pai, mas onde é que entrou no caminho esse lance por esse outro tipo de arte que é mais visual? Você teve uma formação em design, depois você pendeu para o lado da moda, né? Então essas duas formas vieram como na sua vida? Bom, desenhar desde criança. Sempre muito revista em quadrinhos, assim, mas não, assim, tipo Batman. Estou falando de revista nacional, tipo, vamos dizer assim, desde... Eu gostava muito da Turma da Mônica, quando eu era criança, sabe? Essas histórias que meu pai contava do interior. Então a gente se identificava muito com aquela... com a historinha em si, né? Então eu gostava de tentar desenhar, desenhava, eles identificaram que eu tinha algum dom, assim, para essa parte de desenho, me estimularam de alguma maneira. E aí, cara, só que eu não quero virar um desenhista, né? Foi passando tempo e eu senti que eu queria fazer uma coisa que fosse mais ligada a outro tipo de comunicação, não quadrinhos, essas coisas assim, porque também não era uma coisa que eu gostava de ficar tanto tempo desenhando. Mas eu acabei andando o skate numa pista, eu lembro do pessoal conversando que na Prestige, uma pista lá na Leopoldina, a gente alugava essa pista à noite durante um tempo, foram uns amigos lá e falaram que tinha um curso de design gráfico. Eu não fazia ideia de o que era isso. O que é design gráfico? Daí eu falei, o que é isso? Falei assim, ah, tipo, é um negócio de você fazer logotipo, sinalização, umas coisas. Eu falei, pô, isso é interessante, porque eu não preciso ficar desenhando, eu posso trabalhar com imagem e tal, né? E aí eu acabei procurando saber e fiz faculdade de design gráfico. Na época, eu não sei como é hoje, mas na época você podia escolher no último ano entre design de produto, que era você desenhar uma cadeira, né? Imobiliário, por exemplo. Ou design, ou comunicação visual, que daí eu optei por comunicação visual. Então, diagramação, né? Essa parte visual, mas sem ser necessariamente desenho. Então, tinha que ter um olhar estético para as coisas, para você poder diagramar, na época, uma revista, né? Muito esperado de revista de... Tinha os caras que faziam revista de skate, quebrando vários padrões, assim, na época, né? Então, na época, tinha a revista Trip, que também tentava seguir esse quebra de padrões. Então, a gente tentava entender aquilo. Na época, começaram os programas gráficos, desde o Corel, Illustrator, Photoshop, né? Começando a estudar isso em faculdade, era uma novidade. Então, eu fui por esse lado. E, na moda, eu comecei a fazer estampa com esses recursos para camiseta. Daí, eu falei, putz, que legal. Comecei a fazer, 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 entender um pouco mais de moda, que sempre foi algo que me interessou. Mas a moda voltada para o que eu achava legal, o cara da banda usava, o streetwear, não a moda da passarela, sabe? A moda da rua, do nosso universo ali. Então, eu acabei entrando na moda por causa do design gráfico, das estampas mesmo, disso. Não foi por causa de, ah, o caimento do tecido, da Gucci, sei lá. Não estava nem aí para isso. Queria saber, a calça larga, a de skate, a tênis cortada, o cano. Por que que corta o cano do tênis, sabe? A moda meio que do underground mesmo. E eu acabei indo por esse caminho aí. E aí, fiz outra faculdade, que foi uma faculdade de moda. E depois uma pós em moda e marketing e tal, agora não há tanto tempo atrás, sabe? Então, foi por causa disso, assim, que eu acabei entrando nessa parte de moda. Por causa da parte gráfica mesmo. E até, assim, esse contexto urbano com o qual você ali, a moda, tem relação tanto com o seu lance no skate, né? Que eu estou ligado que você manja também. E também a sua raiz dentro do hardcore, né, cara? Como é que você conseguiu fazer... Foi óbvio para você que esses mundos se conversavam? Cara, esses mundos começaram a fazer sentido para mim um pouco mais para frente, sabe? Eu sempre gostei da estética do skate. Uma estética que vem muito verdadeira, criada pelas pessoas que usam, né? Então, muitas marcas grandes demoraram para entender isso. Até hoje em dia, agora, as marcas gigantescas estão pegando inspiração no street web, no skate e tal. Patrocinando isso. Legal. Não tem problema nenhum. Mas, por quê? Porque a moda antes... Às vezes eu comentei isso uma vez lá na rádio. O lance que é assim, tipo, a moda antes era colocada uma revista, então era meio que de cima para baixo, sabe? Tipo, o que é a tendência? Vamos dizer o que é a tendência. Hoje não, cara. A tendência, ela surge dos movimentos da rua. Só que, para mim, isso sempre foi muito claro, porque você pensa numa marca, por exemplo, que nem a Vans, feita porque anda de skate, você fala, pô, o cara vai fazer um tênis mais reforçado. Então, era nisso que eu estava ligado. Nessa moda que vinha surgindo das coisas que a gente vivia. E uma coisa que eu vi até o João Gordo falando, que eu concordo muito com ele e senti isso já algumas vezes, ele falou, cara, quando a gente foi tocar, eu acho que foi em Amsterdã, o Ratos, a gente com um visual bem metal, assim, anos 80, e as bandas que tocaram com a gente de hardcore, com Jaco da Adidas, bermuda mais curta, tênis de skate, a gente se sentiu antigo. E a partir daquele dia a gente mudou o nosso visual. Então, eu acho que é isso que, para mim, é a ideia da moda. Você consegue se expressar e evoluir dentro dos estilos. Então, você fala, pô, aqueles caras que tocam aquele som que eu gosto, estão se vestindo de um jeito que está associando já a roupa do esporte com o palco para o cara que anda de skate ali e ouvir e pôr na trilha sonora de um filme de skate, entendeu? Muitas bandas a gente conheceu também, Bad Religion, por exemplo, por causa dos filmes de skate. Então, tinha uma conexão nesse sentido, assim, filme de skate com, por exemplo, Bad Religion, os caras andando com aquela roupa, né? E o skate em si, que era o filme. Então, acho que foi formando essa união, assim, na minha cabeça, a ponto de eu me interessar de uma forma mais profunda com isso, assim. E o hardcore ganhou um pouco depois. Foi através dos caras que eu comecei a tocar. Eu falei, a gente tem que fazer som mais pesado, não ficar pondo muito solo, tal, tal, tal. New Metal também, né? No começo dos anos 2000, para mim. Foi muito... Eu gosto muito e mudou muito. Você pensou no core e lançando agora a colaboração com a Adidas. Já tinha uma música, All Day, I Dream About Sex, lá. Que falava meio que da Adidas. E os caras, meu, roupa da Adidas tocando aquele som pesado. Ué, mas cadê lá a jaqueta de couro com... Né? Que diferente. Então, tem essa ligação, assim. Eu não consigo desmembrar uma coisa da outra. Para mim é meio junto. Skate, moda, som. E o hardcore, assim, aquela sonoridade, cara. Acho que a atitude do hardcore é que faz toda a diferença, assim, sabe? O jeito que os caras cantam, assim, as bandas tocam. Mad Ball, para mim, é uma referência. O Downset, que é uma mistura de rap com o hardcore, né? Até hoje é uma banda menor, né? Mas teve uma fase que eles eram bem importantes aí. Pelo esse estilo de som pesado. Com umas mensagens um pouco mais de protesto e tal. Então, eu acho que eu me identifiquei com isso aí. Por causa disso mesmo. Dessas bandas, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho